oi gente sejam todos muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou reciclar essa garrafa pet de 3 litros e vou fazer um vaso é um vaso cabeça é a princesa fiona e para começar eu vou cobrir todo o vaso com tecido com cimento faça uma uma mata de cimento uma papinha de cimento só cimento puro e água molha o tecido e cubra todo o vaso coloque mais na parte de baixo que é onde vai ser a parte mais cheinha do rosto deixei secar agora eu vou modelar eu vou usar o cimento a massa dois por um uma medida de cimento e duas medidas de areia peneirada coloque também duas colheres de detergente para deixar a massa bem macia bem lisinha e aí 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 então eu terminei a parte de modelar com cimento mas ainda não tá pronto o rosto eu ainda vou fazer alguns detalhes com a massa de rejunte quando secar e para fazer as orelhas dois pedaços de isopor pode ser também ferro ou arame e para fazer o cabelo eu vou usar esse ferro que eu já dobrei assim desse jeito eu vou prender o ferro na parte de trás do vaso embaixo e na lateral também vai ficar embaixo do vaso a parte de baixo ainda não tá terminada eu ainda não finalizei justamente para colocar agora a massa junto com o ferro tá bom então para o ferro ficar bem firme ele tem que ficar embaixo do vaso tá bom a ponta de trás embaixo do vaso junto com a massa de cimento no meio certinho da cabeça e a lateral onde o ferro faz a curva também tem que estar embaixo do vaso tá agora eu vou espalhar a massa já vou colocar um pouquinho de massa no arame ou no ferro também eu vou chumbar agora as orelhas e deixar secar para modelar depois se não tiver se não quiser colocar isopor nas orelhas pode ser um pedacinho de madeira ou ferro ou arame e para o cabelo na frente que ela tem um cabelo bem cheio eu vou colocar isopor e vou deixar secar o isopor de um dia para o outro para modelar então depois de dois dias secando na sombra ficou assim bem firme o ferro do cabelo agora eu vou modelar e vou colocar cimento no ferro no cabelo e também vou modelar a frente vou fazer o modelo do cabelo dela na frente porque já está seco o isopor então terminando de fazer a parte da frente do cabelo e as laterais ela tem duas tranças gente assim na lateral é na frente da orelha dos dois lados ela tem uma trança assim então eu já fiz agora a frente do cabelo e as laterais agora eu vou preencher a parte de trás do cabelo dela e eu não quero colocar cimento puro para não ficar pesado não quero colocar só cimento só massa de cimento com areia para não ficar pesado então eu vou preencher com tecido e nata de cimento tá bom? porque assim dá o enchimento no cabelo fica mais cheio e quando eu for colocar massa eu vou colocar bem pouco tá bom? então eu vou concentrar aqui o tecido no meio da cabeça também esse meio para não ficar batido assim para não ficar muito reto e vou deixar secar até no dia seguinte para poder colocar massa no outro dia então quando o tecido seca no dia seguinte já está bem sequinho eu vou cortar essa parte aqui que eu coloquei para dentro do vaso para não ficar dando volume demais dentro do vaso e eu vou rebocar fazer o reboco do cabelo com a massa bem fina não precisa colocar muita massa porque eu já coloquei o tecido para dar o enchimento eu já estou então eu deixei secar mais uma vez e a trança está pronta a trança, o cabelo da boneca da princesa Fiona e agora eu vou dar um acabamento embaixo e também aqui eu vou suavizar essas marcas do rosto dela com a massinha de rejunte na parte de baixo também aqui da boca no rosto todo então eu vou usar essa massinha de rejunte eu vou deixar aí o link como eu preparo essa massinha é só rejunte e água então eu uso sempre essa massinha para fazer as partes pequenas os detalhes das minhas peças em algumas que eu vejo que precisem tá bom gente mas é opcional você pode fazer aí com cimento mesmo com massa de cimento mesmo toda a sua peça tá então eu vou deixar aí então eu vou deixar aí Tchau, tchau. 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 Eu dobrei assim, gente. Agora eu vou montar, eu vou prender já na cabeça dela os arames e vou chumbar com a massa de cimento, só cimento puro e água. Então, o arame tem que prender mesmo no cimento, tá? Tem que fazer um furo, dois furos, ou três, para colocar todos os arames e chumbar depois. Agora que eu já chumbei tudo, coloquei a massinha e vou deixar secar, tá bom? No outro dia, o arame amanheceu bem resistente com a massa de cimento puro que eu coloquei, que eu chumbei. Já fiz uma orelha, falta fazer essa aqui e eu tô preenchendo esse arame com a massa de rejunte, a mesma massa que eu modelei o rosto, tá bom? Então, eu tô colocando aqui a massinha sem alisar, eu tô apenas acompanhando o modelo do arame que eu coloquei aqui e vou deixar secar até no outro dia esse rejunte. Tô colocando aqui dois preguinhos também, para fazer o detalhe da coroa, pode colocar no lugar do preguinho, pode ser arame também. E eu vou deixar secar essa massinha até no outro dia e no outro dia eu vou alisar, já vai ficar quase pronto. E enquanto isso, enquanto vai secando essa massinha de rejunte, eu vou arrumando aqui, arrumando ali, ajeitando, tirando o excesso, colocando a massinha onde faltou e assim com paciência a gente vai construindo a coroa, tá bom? Depois que a peça secou, eu lixei com a lixa fina e já tô na pintura. E esse é o vaso chureque que eu fiz no outro vídeo. Eu coloquei aqui, eu raspei ele todo aqui embaixo, lixei, coloquei um pedaço de isopor redondo e coloquei mais uma massinha nele, gente, porque eu achei que ele tava muito redondo embaixo. Eu já lixei um pouquinho, agora eu vou passar uma massinha nele pra pintar novamente. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu peço que se inscreva, que ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui, tá bom? E o vaso Shurek, eu já pintei novamente, tá aqui muito lindo. E então, gente, comenta aí se vocês gostaram desse lindo casal de vasos, tá? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau.